Foi uma batida forte. O acidente ocorreu por volta das 5h20 da tarde desta segunda-feira, na rua José Tato, no bairro Fraron, próximo ao Parque de Exposições de Pato Branco. O motorista desse Peugeot, com placas de Toledo, se sentiu mal no volante e acabou atingindo esta árvore na lateral da via. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU antes da chegada de nossa equipe. O homem estava consciente e não se feriu com gravidade. A polícia militar registrou a ocorrência e retirou o veículo do local em um guincho.